Fala família que quem fala com vocês é Anísio do canal Gamer Shortcut e hoje vamos falar sobre a polêmica que é o games with gold os games que são dados para quem assina Live Gold no Xbox muita gente se queixou depois do Line Up anunciado ainda ontem pela Microsoft e realmente não vem agradando já algum tempo vários assinantes não é que todos os assinantes não gostem mas muitas pessoas estão insatisfeitas e vindo a público Twitter Facebook todas as redes sociais canais de YouTube falando mal dos games que são selecionados para Microsoft para serem dados gratuitamente aos assinantes do serviço o que deixa de ser algo totalmente gratuito já que muita gente que assina na Live Gold é justamente também para não comprar jogos e jogar o que vem na Live Gold além de se aproveitar do benefício de jogar online com outros players que algo que só é possível através do serviço de assinatura para jogos pagos jogos gratuitos como Fortnite não precisam da assinatura de uma Live Gold mas os outros jogos pagos como Dead Vision por exemplo Dead Vision 2 Destiny são jogos que precisam de uma assinatura de uma assinatura de uma Live Gold lembrando que o Destiny na versão free aquele ali não precisa mas se você quiser jogar o Destiny comprado lá com seus amigos fazendo o grupo tudo certinho precisa ter sim a Live Gold também então é algo que aborrece muitas pessoas ter jogos assim tão fracos sendo distribuídos a a gente pega em um line-up que traz o Beast o Helicata, Trillville e Torchlight, Torchlight e Trillville para Xbox 360 esses são jogos que você não precisa ser assinante da Live Gold para continuar jogando mas se você resgatar o game o Beast e o Helicata para sua assinatura para sua conta da Xbox ainda assim você precisa ser um assinante Live Gold para jogar esse game no futuro ou seja uma coisa que depende da assinatura estar ativa você tem que continuar gastando para continuar jogando os games resgatados pela sua Live Gold se você coloca aí que uma pessoa assinar um ano de Live Gold ela vai ter em média 48 jogos resgatados ao longo desse ano para poder jogar sendo que metade desses jogos vão ser jogos de Xbox One e requerem uma assinatura para jogar a outra metade jogo de Xbox 360 que não precisa que você mantenha sua Live Gold ainda ativa para jogar isso é algo bem legal esse jogo de 360 do Xbox 360 não precisarem de assinatura para você se manter jogando mas ainda assim é muito fraco os jogos que tem sido dado então muita gente já deixou a Live Gold assinar a Live Gold quando vê esse tipo de lineup e espera a próxima seleção mês que vem vamos ver o que é que vem e assina novamente tem sido essa a vida da maioria dos assinantes de Live Gold o que percebe-se que a Microsoft realmente força ali no Game Pass mas por outro lado a Sony que ainda não tem um serviço a altura do Game Pass e talvez por isso continue distribuindo por exemplo desse mês da Sony não é que todo mês seja uma nuvem seja no céu mas esse mês eles estão dando os bons jogos lá para os assinantes da PSN Plus sendo o essential é o plano inicial vai ter lá o Crash Bandicoot 4 então é um jogo que se você fosse comprar lá você vai pagar o próximo ao preço ali de 30 dólares para os R$199 mais ou menos R$170 tem que ver as promoções que esse jogo tá ele já tem um tempo de lançado não é um game vamos ver lançamento do ano passado mas ainda assim é um game que tá aí figurando e que tá bem né tá tá bem muita gente curtindo game jogando fala ainda que é um jogo de plataforma que vale muito a pena eu tenho ele já eu já tenho esse game no playstation eu não tenho no Xbox mas tenho ele no playstation e já joguei o jogo não curti muito acabei abandonando ali acho que eu só passei uma ou duas fases iniciais e depois encostei o jogo não fez a minha cabeça mas eu sei que muita gente tem comparado principalmente com o serviço concorrente da Sony que é algo normal a ser feito já que as comparações são feitas também do Game Pass para a nossa nova Plus aí né a Plus Extra a Plus Extra Deluxe então é normal esse tipo de comparação entre os dois serviços e e o serviço da Microsoft não está agradando todo mundo muita gente inclusive acaba ali falando sobre parar de ver de distribuir esses games with gold acabar de vez com a games with gold parar de dar os jogos eu não acho que esse seja o caminho porque tem muita gente ainda que quer e eu simplesmente não vou lá e pego os jogos o que não me interessa eu não pego eu não vou jogar aquele game normalmente eu só olho a lista porque eu tenho um canal de YouTube então acaba ali dando uma olhada nos jogos que vão ser lançados mas não significa que eu resgate todos os jogos que são lançados algumas vezes o game que sai até repetido a game que a gente já tem já foi dado na games with gold no passado então não é todo mundo que resgata hoje depois o Game Pass Ultimate o Game Pass Ultimate trouxe já para mim algo que é um benefício muito maior do que o games with gold a gente teve um lançamento recente do Tartaruga Ninja no Game Pass e isso por mim já valeu o pagamento da minha assinatura se eu tivesse que comprar o jogo ia gastar lá 120 reais 100 reais 90 reais não interessa tipo assim eu não tive que pagar aquele jogo ali e eu joguei o Tartaruga Ninja curti o game o jogo é bom e outros lançamentos teve o Sniper Elite 5 que se fosse comprar estava batendo lá os trezentão então é muito jogo chegando no Game Pass para suprir o valor pago pela assinatura do Game Pass Ultimate não me deixa nada a desejar o Game Pass Ultimate hoje em dia ele para mim realmente é o serviço perfeito enquanto não chegar um outro que esteja ali no mesmo patamar então a gente tem um bom serviço prestado pela Microsoft e o games with gold não precisa ser uma coisa assim de discussão tão grave no meio gamer de Xbox eu não sei porque isso é tão levado em consideração eu acredito que é mais uma questão de disputa entre pessoas que gostam ali de estar fazendo uma briguinha por causa de jogo que saiu no serviço ou saiu no outro mas para o game em si não faz muita diferença se você é um assinante de Game Pass Ultimate você não está muito preocupado com o que está sendo dado na gold se você se preocupa eu gostaria de saber deixa aí nos comentários que é algo importante para você com a gold porque você vai me provar que eu tô errado eu acredito que a maioria das pessoas não tá nem aí para os jogos que vem com a gold valeu família eu peço também que você deixe o seu like para ajudar aqui no crescimento do canal e lembra aí que eu tenho a parte de membro se você quer se tornar membro você pode se tornar membro do canal vai ter acesso exclusivo ao WhatsApp para membros e vai também estar contribuindo aí para que o canal continue tendo seu conteúdo atualizado sempre e lembrando que eu tenho um site um site específico para o canal para quem está ali querendo acompanhar meu conteúdo e algo a mais que eu vou trazer para vocês no site e se você não está sendo notificado pelo YouTube abrindo o site Gamershotcut.com você vai ter acesso aos últimos vídeos lançados no canal tamo junto família obrigado e até o próximo vídeo e aí